Um outro assunto aqui que me causou perplexidade, Exército reduz acesso de policiais militares a armas de uso restrito, tratando o policial da inativa, que esse sim deveria ser condecorado, até mais do que o da ativa, porque o cara ralou a vida inteira, é uma guerra diária. A vida de um policial militar é uma guerra diária, não é ficar pintando meio fio, não. Não é ficar pintando meio fio a vida de um policial militar, como certas pessoas a gente vê aí. E dizer ao comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva, eu não troco, eu não troco um soldado da Polícia Militar, que eu tenho admiração e respeito, não troco um soldado da Polícia Militar por um bosta de um comandante do Exército, como Tomás Paiva, um general de merda. Deputado Dilma, eu vou pedir para retirar das notas taquigráficas a palavra bosta.